Kelly Pique! E aí, DJ Alex, BNH? É só Mandelão avançado, não tem jeito, cuzão. É que de carro nós é piloto, é que de moto nós é autógrafo. Nem o flash do Radar me pega, só voltou na cara do X9. É que na Norte você tá ligado, 26 é que manda no ground. Que Deus abençoe o rolê, só não pague pra ver muita fé pra gerar. Se ligou? Muitos perdem a vida tentando se aparecer, com puta na garupa que dá só pra te fuder. Comigo é pau, evral, valeu pela moral. Comigo é pau, evral, valeu pela moral. Piranha é bom pra caralho, mas viva não se dá normal. Comigo é pau, evral, valeu pela moral. Comigo é pau, evral, valeu pela moral. Piranha é bom pra caralho, mas viva não se dá normal. Piranha é bom pra caralho, mas viva não se dá normal. É que de carro nós é piloto, é que de moto nós é autógrafo. Nem o flash do Radar me pega, só voltou na cara do X9. É que na Norte você tá ligado, 26 é que manda no ground. Que Deus abençoe o rolê, só não pague pra ver muita fé pra gerar. É fogo na inveja e com a pão na mão. Vai! É fogo na inveja e baseia tão na mão. Pega a visão, pega a visão, pega a visão, pega a visão. É fogo na inveja e com a pão na mão. Vai! É fogo na inveja e baseia tão na mão. Pega a visão, pega a visão, pega a visão, pega a visão. Comigo é pau, evral, valeu pela moral Comigo é pau, evral, valeu pela moral Piranha é bom pra caralho, mas me varo se dando mal Comigo é pau, evral, valeu pela moral Comigo é pau, evral, valeu pela moral Piranha é bom pra caralho, mas me varo se dando mal Que ele fique! E aí, DJ Alex Benia É só Mandela avançado Não tem jeito, cuzão É que de carro nós é piloto É que de moto nós é autógico Nem o flash do Radar me pega Só voltou na caralho do X9 É que na norte você tá ligado 26 é que manda no grau Que Deus abençoe o rolê Só não pague pra ver muita fé pra gerar Se ligou? Muito, 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 muito Muito pedra, hein?